Esse especificamente, a base dele é chá verde. Você vai acrescentar nele gengibre ralado e limão. E vai fazer uso durante o seu dia pra dar aquela explosão no seu metabolismo. Você vai dar um mega up no seu metabolismo. Ele vai trabalhar bem mais rápido por conta desses termogênicos, fazendo você queimar mais calorias e consequentemente emagrecendo. Então vamos lá, pega papel e caneta e anota. Não esquece também que vai estar aqui na descrição do vídeo essa receitinha pra você poder anotar lá, caso não consiga acompanhar agora, beleza? Como é que você vai fazer? Você vai pegar uma xícara de água fervendo, certo? Vai pegar um sachê de chá verde, vai colocar dentro dessa água aí que ferveu, beleza? E vai aguardar três minutinhos. A água vai absorver bem a propriedade aí do chá verde. Vai acrescentar uma colher de chá de gengibre ralado. Vai acrescentar o suco de meio limão. Vai espremer meio limão nessa xícara aí e vai fazer uso desse remédio caseiro. Aconselhava que você faça o uso todos os dias em jejum, pelo menos aí uma horinha antes da sua primeira refeição, certo? E durante o seu dia, 30 minutos antes das suas refeições. Todas elas, se você come de três em três horas, se você só faz duas ou três refeições, não importa. Esse remédio pode acompanhar o seu protocolo, então faça uso dele 30 minutos antes de todas as suas refeições. Esse remédio caseiro que vai ajudar a acelerar o seu metabolismo, já vai notar diferenças no seu corpo na primeira semana. Porque, na verdade, o chá verde vai ser diurético, o limão e o gengibre aí vai trazer alguns antioxidantes para você e vai acelerar muito o seu metabolismo, fazendo ele trabalhar mais rápido e queimando mais calorias do que você está acostumado. Com a dietinha alinhada, então, é muito certo que você vai ter resultado aí logo nos primeiros dias de uso.